Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender como estudar matemática para o concurso da ESA de 2020? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos os nossos alunos a transformar ações em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Para cima. Vamos lá. Sabadou. É isso aí. Para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles, pessoal. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. 2020 é tudo nosso. Vamos para cima da ESA. Legal? Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, que está aqui na descrição do vídeo, e inscreva-se em nosso canal, pessoal. E claro, ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu tenho certeza que você, que está estudando para a ESA, vai gostar desse depoimento. Olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Olha aí. Depoimento do Vinícius. Comprei o curso da ESA, comprei o curso de matemática para a ESA, assim que decidi estudar para a prova. Sempre tive muita dificuldade em matemática, do tipo que até 2 mais 2 fazia na calculadora. Resos. Passei 5 meses estudando o concurso. E consegui acertar 9 questões das 12. Para mim, que não sabia literalmente nada, foi uma vitória. Hoje estou aprovado dentro do número de vagas e o MPP, com certeza, faz parte disso. Valeu, Renato e Marcão. E não troque ideia com a questão. Vinícius Serqueira de Jesus Nunes. Vinícius, sensacional aí o seu depoimento. Então, pessoal, isso é que faz a gente estar aqui todo sábado lutando. E quando eu falo juntos, é isso aí. Juntos conseguiremos. Então, quando ele tomou a atitude de virar o jogo, de estudar realmente, de ter foco, ele se dedicou esses 5 meses, pessoal. Não pense que foi fácil. É uma junção. A gente de um lado e vocês do outro. Cada um fazendo a sua parte. A nossa parte é fornecer sempre um material qualificado para vocês. Um material de qualidade. E a parte de vocês é entender que o mundo é feio. Tem que abrir mão de certas coisas, pessoal. Não adianta. Se você não entrar em foco, se você não entender que isso aqui, que o sofrimento, ele faz parte do sucesso, não vai rolar. Amanhã eu estudo, vou sair esse final de semana. Cara, a parada é séria. E a concorrência só vai aumentando. Então, a sua dedicação tem que ser sempre maior. Claro, o que passou, passou. Vamos olhar para frente. Vamos seguir em frente. Ah, Marcão, já fiquei reprovado. Então, chegou a hora de você mudar isso daí. Tomar uma atitude, estudar de forma correta. Aplicar o método MPP, como o Vinícius fez. E, cara, eu tenho certeza que se você aplicar o método de forma correta, o resultado vai ser esse aí, pessoal. Ele deu três questõezinhas aí para o inimigo. Com certeza ele deu mole em alguma coisa. Mas, no geral, a galera mandando mensagem para a gente em relação a essa última prova, a galera estava errando no máximo uma ou duas questões. Show do milhão? Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Engole o choro. O que passou, passou. E vamos seguir em frente. Rumo a ESA 2020. Beleza? Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga o de volta. Vá lá no meu Instagram. Legal? Está aí, ó. Arroba, Marcão, MPP. Vá lá. Que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, está aí. Você pediu. Nós atendemos. Qual é o assunto da aulinha de hoje? Exponencial. Beleza? O assunto da aulinha de hoje. Exponencial. Então, simbora, pessoal. Vamos lá. Vou ficar aqui no cantinho da maldade. Daqui a pouco eu meto o pé. Olha aí a questão. O conjunto solução da equação exponencial E já caiu numa provinha da ESA. Tranquilão. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Vamos quebrar a primeira questãozinha. Como eu falei, essa daí já caiu numa prova da ESA. Pessoal, toda equação exponencial, aplicamos um macete, aplicamos um artifício. Vamos colocar aqui a equação. 4 elevado a x menos 2 elevado a x é igual a 56. Aí começa ali a brincadeira. Deixa eu sair daqui. Qual é a brincadeira, pessoal? Eu vou melhorar isso daqui. Eu vou transformar essa base 4 numa base 2. De que forma? Vamos lá. Acompanha aqui o raciocínio. Fatorando o 4, sabemos que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, a brincadeira começa aí. Eu vou tirar o 4 e no lugar do 4 eu coloco 2 ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, ficaríamos com o seguinte. Muita calma nessa hora. Vai ficar 2 ao quadrado elevado a x menos 2x é igual a 56. Beleza. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Não é isso? Só que na multiplicação, pessoal, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vai rolar um troca-troca ali. Essa potência eu posso escrever dessa forma aqui. 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 2x é igual a 56. Quando acontecer isso daí, pessoal, ficar todo mundo com a mesma base, é a hora de aplicar o artifício. Legal? Quando aparecer a mesma base, que no caso ali é 2 elevado a x, na mesma potência, é a hora de aplicar o artifício. Então, qual é o bisu aqui? Vamos chamar 2 elevado a x de y. Então, vamos chamar 2 elevado a x de y. Aí vai virar uma equação de segundo grau, que é o que geralmente acontece. Vai ficar y ao quadrado menos y menos 56 igual a zero. Aí, pessoal, vamos esquecer a exponencial e vamos resolver a equação de segundo grau. E depois a gente volta. Qual é o valor do a aqui? O a vale 1. o b vale menos 1 e o c vale menos 56. Tudo lindo. Agora, pessoal, vamos aplicar soma e produto, não é isso? Para encontrar as raízes dessa equação de segundo grau. Pelo método MPP, como é que funciona a soma e o produto? Dá marcão. Coloquei lá menos b sobre a e c sobre a. Está certo. só que aqui a gente faz um pouquinho diferente. Mas, para aplicar esse macete, tem que tomar um cuidado. O a tem que ser igual a 1 e positivo. Beleza. O a é igual a 1 e positivo. Verificamos. Essa ressalva. O a tem que ser igual a 1 e positivo. positivo. Agora, eu posso aplicar o macete. A soma vai ser sempre o oposto do b. Então, se o b vale menos 1, a soma vale 1. É sempre o oposto. É muito mais rápido. E o produto é igual ao c. Então, o produto é igual a menos 56. Lembrando, para aplicar esse macete, o a tem que ser positivo e igual. Legal? Aí ficou fácil, pessoal. Soma 1 e produto menos 56. Com certeza, os valores aqui serão menos 7 e o 8. Menos 7 e 8. Então, y é igual a menos 7 e y também é igual a 8. Só que, pessoal, a potência ela nunca pode ser negativa. Então, y igual a menos 7 já está fora. Não pode ser negativa. Então, a única raiz de y que vai atender o probleminha é o 8. Então, 2 elevado a x tem que ser igual a 8. 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. bases iguais e expoentes iguais. Então, x só pode ser igual a quanto, pessoal? 3. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra c de casa. Legal, pessoal? Lembrando, né, que 2 elevado a x é igual a quanto? A y. Tá? Aí é só substituir. Lindo! Lindo demais, né? Passamos agora para a próxima questão. Essa daí também já caiu numa prova, só que essa daí é goiabada, né? É conceitual. Vamos lá. Identifique a equação exponencial. Pessoal, para a equação ser exponencial, a variável tem que estar no expoente. Tá legal? A variável, que é o famoso x, tem que estar onde? No expoente. E isso acontece, pessoal, em qual alternativa? Sem trocar muita ideia. na letra E de eu vou passar na ESA 2020. A variável tá onde? No expoente. Marco V da vitória e vai ser feliz. Para mim, essa daí foi uma das questões mais fáceis que já caíram na prova da ESA. Legal? Beleza? Então, simbora para a próxima questão. Essa daí nem sugeri a prova, né? Vamos lá. se 5 elevado a x mais 2 é igual a 100, então 5 elevado a 2x. Essa também já caiu numa provinha. Essa daí tem que ter uma malandragem no final. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu tenho que igualar as bases. Em uma função exponencial, a finalidade é sempre essa. No final, nós igualarmos o quê? As bases. Então, eu vou ter que brincar um pouquinho ali. eu vou abrir esse cara. A equação é essa daqui. 5 elevado a x mais 2 é igual a 100. Abrindo ali o expoente, ficaria 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado igual a 100. Por quê, pessoal? Potências de mesma base. Tietê teca. Repete a base e somos expoentes. só que eu fiz agora o processo reverso. O produto vira a soma e a soma vira o produto. É só você associar dessa forma. O produto vira a soma. X mais 2. Agora, eu vou abrir. Então, eu vou abrir ali o x mais 2. Então, vai ficar 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado. Aí, virou continho. 5 elevado a x vezes 25 é igual a 100. Agora, eu vou brincar aqui. 5 elevado a x é igual a 100 dividido por 25. Tudo lindo. Está gostosinho. 5 elevado a x é igual a 4. Opa! As bases são diferentes. Não dá para fazer mais nada ali. Só que, vamos lá, pessoal. pega a visão aqui. Qual é a parada? Ele quer 5 elevado a 2x. Então, pessoal, para acontecer aquilo ali, eu vou transformar essa potência. Para não ter gritaria, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês. O que é 5 elevado a 2x? É 5 elevado a x elevado ao quadrado. Então, para isso acontecer, eu tenho que pegar essa potência aqui, 5 elevado a x e elevar ao quadrado. Só que, para não alterar, se eu elevei ao quadrado de um lado, eu tenho que elevar ao quadrado do outro. Aí, pessoal, tudo lindo. Potência de potência vai ficar 5 elevado a 2x é igual a 16. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Opa! ao inimigo agente. Gabarito, letra D. E passamos aí para a nossa próxima questão. Então, pessoal, é fundamental que o aluno tenha a matemática base como seu alicerce. Não tem como você aprender equação exponencial se você não sabe potência. Não tem como. Então, aqui, a base seria potência, potenciação. Legal? Então, você tem que estudar potenciação. Às vezes, na matemática, temos que dar um passo atrás para dar vários à frente. Legal? Então, você tem que recuar. Se você está com dificuldade, tem que estudar potenciação. Aqui no canal, tem uma aulinha. No final, eu vou deixar até essa aula aqui na descrição do vídeo. Essa aula de potenciação. Legal? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você. Então, se você está com muita dificuldade, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar mais um vídeo para você assistir de potenciação. Beleza? Vamos lá, pessoal. Essa questãozinha aí é a cereja do bolo. Pô, Marcão, as questões da ESA, pô, muito goiabada, pô, tranquilo. Agora, essa daqui é o nirvanazinho. Vamos lá. Olha aí, as raízes, vamos lá, as raízes inteiras da equação são, aí, vamos lá, pessoal. Eu vou transformar ali de forma que eu fique com a mesma base. A ideia é ficar sempre com a mesma base para poder usar o macete. Então, essa aqui é a equação. Vamos lá. Vou mexer aqui. 2 elevado a 3x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a terceiro. O inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, transformando ali. Vai ficar 2 elevado a x elevado a terceiro. menos 7 vezes 2 elevado a x mais 6. Isso igual a zero. Cabeça de gelo. Não pode se emocionar. Então, naquele tapinha ali que eu dei, eu já consegui igualar as bases. Está aqui com a mesma base. Então, ficou com a mesma base, eu jogo o artifício. Eu jogo o macete. 2 elevado a x eu vou chamar de y. Então, vai ficar y³ menos 7y mais 6 igual a zero. Lindo demais. Aí, pessoal, poderia partir aqui com o Brioufine e tudo mais. Só que eu vou usar a matemática básica. Eu não vou nem usar a ideia do Brioufine. vou usar a fatoração aqui. Vamos lá. Eu vou abrir o menos 7y. y³ menos 7y. Não é a mesma coisa que menos y menos 6y? Sim ou não? Então, pessoal, eu abri o menos 7y para aplicar aqui a fatoração. Vou fatorar esses caras aqui. O que é fatorar? É você tornar a expressão em forma de produto. Então, o cara que é comum vai ficar do lado de fora. Então, quem é comum aqui? O y. Então, aquilo ali, pessoal, eu posso transformar em produto. Ficaria y que multiplica y² menos 1. Agora, eu vou fatorar aqui também. quem é a parte comum? É o 6. Então, eu vou colocar aqui o menos 6 do lado de fora. Então, vai ficar menos 6 que multiplica y menos 1. E isso tem que ser igual a 0. pessoal, y² menos 1, cara, é tudo lindo. Tudo lindo. É a diferença entre dois quadrados. A2 menos B2. A diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Caramba, Marcão, lembrei agora. Estou até emocionado. Então, eu vou desenvolver aquele cara ali. vai ficar y que multiplica y mais 1 que multiplica y menos 1. Menos 6 que multiplica y menos 1. E isso tem que ser igual a quanto, Marcão? E isso tem que ser igual a 0. Engole o choro e se embora. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou colocar o y menos 1 em evidência. Então, ficaríamos ali, fatorando novamente y menos 1 que multiplica y vai ficar muito grande. Deixa eu diminuir aqui. Estãozinha bonita, né? Você está até emocionado. Lágrimas rolaram aí que eu sei. Vamos lá. Simbora. Vai ficar y menos 1 colocar até de preto. que multiplica y que multiplica y mais 1 menos 6. E isso tem que ser igual a 0. Desenvolvendo ali dentro, ficaríamos com y² mais y menos 6 igual a 0. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Vamos lá, pessoal. Para um produto ser igual a 0, ou o primeiro fator é igual a 0, ou o segundo fator é igual a 0. Vamos lá. Igualando o primeiro fator a 0. Está aqui. igualando o primeiro fator a 0. Ficaria y menos 1 igual a 0. Então, y seria igual a quanto? A 1. Beleza. depois eu vou igualar o outro fator a 0, que seria aquela equação do segundo grau. Vai ficar y ao quadrado mais y menos 6 igual a 0. o a é 1 o b é 1 e o c é menos 6. Aí vem o macete. Soma Opa! Vem a soma e o produto. Legal? Soma e produto. Aí eu vou aplicar o macete, o método MPP. O a ele é positivo e igual a 1? Sim. Ok. Aí eu posso aplicar o macete. Qual é o macete? A soma vai ser sempre o oposto do b. Então, se o b é 1, a soma é menos 1. E o produto vai ser sempre igual ao c. Se o c é menos 6, o produto também é menos 6. Legal. Aí vamos lá. Dois números que somados dê menos 1 e o produto menos 6. Isso aí, pessoal, vai ser menos 3 e 2. As raízes seriam menos 3 e 2. Então, y seria igual a menos 3 ou y seria igual a 2. como a potência não pode ter o resultado negativo, já sabemos que o y igual a menos 3 está fora. Então, pessoal, tem duas situações aqui. Ou y é igual a 1 ou y é igual a 2. Vamos lá. 2 elevado a x é igual a y. Primeiro caso. 2 elevado a x é igual a 1. Sempre que o resultado da potência é 1, o expoente, que é o x, nesse caso, tem que ser igual a 0. Então, nem perde tempo. Então, sempre que o resultado da potência for igual a 1, significa que o expoente é 0. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, x igual a 0 já é uma raiz. Vamos lá. a segunda seria 2 elevado a x igual a 2. Bases iguais e expoentes iguais. Aqui é 1. Então, significa que o x é igual a quanto? A 1. Então, pessoal, temos aqui duas raízes inteiras para a equação. x igual a 0 e x igual a quanto? A 1. Olhando lá as opções, gabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, que lindo! Eu estou aqui apavorado com essa questão. Então, pessoal, isso pode piorar? Pode. Essa questãozinha aqui caiu na prova da SPSEX. Coloquei aqui, subi a régua um pouquinho para você ver que em uma questão de equação exponencial o mundo pode ficar feio. Legal? Mas, sinceramente, na minha opinião, eu não achei essa questão difícil. Eu achei ela uma questão trabalhosa. É isso que os alunos não entendem. Tem a questão que é difícil e tem a questão que é trabalhosa. Na minha opinião, essa questão, repetindo, ela foi trabalhosa. Legal? Então, pessoal, se você chegou até aqui, parabéns, comemore mais uma etapa vencida na nossa jornada para o concurso da ESA. E agora chegou o momento da gente trocar uma ideia. Então, pessoal, você que tem dificuldade em matemática, realmente você já ficou reprovado várias vezes no concurso da ESA, nos concursos anteriores, já pensou até em desistir, mas está aqui na raça, cara, tem a solução para o seu problema. Se você quer aumentar o seu rendimento nas provas, no próximo concurso da ESA, está aqui a solução, pessoal, o nosso curso específico. E esse curso desse ano, ele está com quatro bônus, pessoal. Dentre esses bônus, tem a resolução das provas de história, as provas mais recentes. Além da matemática, colocamos aí como bônus para você a resolução das provas de história. Olha que legal, você vai levar o curso de matemática e de bônus você vai levar ainda o curso de exercício, de resolução de provas de história. Também aumentamos o número de simulados, praticamente dobramos. E, claro, durante o ano, até chegar a data do concurso, teremos aí novidades, atualizações de algumas aulas, enfim, tudo será colocado para você sem custo algum. Beleza? Show, então, pessoal, não perca essa oportunidade. Quer pedir um presente para o seu pai? Aí, peça esse curso da ESA, né? Natal está chegando, ano novo, a gente pensa muito em bens materiais. Só que o melhor investimento é quando você investe em você. Tá? Então, está aí a oportunidade para você mudar de vida, né? você que sonha em ser um militar, enfim, está aí a grande oportunidade. Está aqui, pessoal, na descrição do vídeo, colocamos o link do curso. Então, lá tem todas as informações que você precisa. A gente vai falar de todos esses bônus, o que nós oferecemos, tem outros relatos de alunos, e no final, tem o valor do seu investimento para o concurso, para o curso da ESA. Qualquer dúvida que você tenha em comprar, enfim, ou quer saber de outras coisas, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar ou através do número do WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? E agora, vamos a uma mensagem. Está aqui uma mensagem bem bacana. a diferença entre o impossível e o possível é definida através da determinação de alguém. Você que vai determinar aonde você vai chegar. Você determina isso. Aqui, é o poder da mente. É você se concentrar, você entender que você tem uma meta. Você tem que ter clareza do que você quer. E, cara, a partir dali que você determinou uma meta, você vai fazer uma pesquisa, vai fazer um estudo de como chegar até lá. O que está me criando problemas nas provas da ESA? Caramba, é matemática e português. Então, cara, tem que ir atrás dos melhores em matemática e português. Legal? A ideia é isso. Se você não acha a gente os melhores, cara, vai atrás de um outro curso. Você tem que ter um apoio teórico só. Não adianta. Com certeza, nessas questões que eu fiz aqui, uma ou outra você ficou com dúvida. Por quê? Porque você não tem o suporte teórico. E lá no nosso curso nós explicamos passo a passo tudo isso através do método MPP te dando vários macetes, várias dicas de resolução. Legal? Então é isso aí, pessoal. Um bom dia a todos. Vou ficando por aqui. E mais tarde tem EA. Legal? Então você que está se preparando para a ESA, mais tarde às 15 horas temos um encontro marcado para a EA. Sabadão virou isso daí, né? Dobradinha. ESA, EA. Legal? Forte abraço. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.